Uma fêmea nervosa abrecebe-se para os próximos anos de vida e a manada se foge de uma manada. Uma lioa tenta a sua sorte avançar sobre uma cria bem protegida. Os bufãos cedam fileiras e de repente as lioas batem a retirada a pressão. No pânico que se isolou, as crias ficam separadas das meias. A cria da confusão, uma lioa retira-se com uma seta e apanha uma cria.